VIVI DIZENDO QUE EU SOU NEGUINHO VIVI DIZENDO QUE EU SOU DOIDÃO Porque não corta esse cabelo Faz essa barba meu irmão Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não VIVI DIZENDO QUE EU SOU NEGUINHO VIVI DIZENDO QUE EU SOU DOIDÃO Porque não corta esse cabelo Faz essa barba meu irmão Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Não alimento os malfeitores, que usam a comunicação Semeiam mal entre meu povo e geram a desunião Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Vive dizendo que eu sou neguinho, que eu sou neguinho Vive dizendo que eu sou doidão, que eu sou doidão Porque não corta esse cabelo, faz essa barba meu irmão Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não É tão difícil de atender sua solicitação Pois não ligo pra aparência, eu dou valor no coração Vive dizendo que eu sou neguinho, que eu sou neguinho Vive dizendo que eu sou doidão, que eu sou doidão Porque não corta esse cabelo, faz essa barba meu irmão Eu não, eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não, eu não É isso aí, independente da sua religião, raça, credo ou cor Não aceite julgamentos, afinal raça só existe uma A do momento, a raça humana Independente da sua classe social ou das coisas que você tem E seja feliz, irmão, seja você Olhe-se no espelho e aceite você como você é Não aceite padrões de beleza, não importa o que tu és Seja mais amor, mais amor, mais amor Vive dizendo que eu sou neguinho Vive dizendo que eu sou doidão O maior dano do homem no sonho é a venda Há muito tempo existiu, porém, uma condição Dinheiro na mão Será que há solução? Pode crer meus irmãos, ter dinheiro na mão É o sonho de qualquer cidadão Tive um sonho em magia através da canção Sei que meu dia a dia pode estar certo ou não Cabe a Jack nos guia Julgar qualquer Cidadão Com dinheiro ou sem dinheiro? Dinheiro na mão Com dinheiro ou sem dinheiro? Dinheiro na mão 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 Pode crer meus irmãos, ter dinheiro na mão É o sonho de qualquer cidadão Tive um sonho em magia através da canção Tive um sonho em magia através da canção Sei que meu dia a dia pode estar certo ou não Cabe a Jack nos guia Julgar qualquer Cidadão Com dinheiro ou sem dinheiro? Dinheiro na mão Com dinheiro ou sem dinheiro? Dinheiro na mão Dinheiro na mão Eu já entrei nessa através da canção Vai ser bom a beça ter dinheiro na mão Realizar vaidades Hoje ilusão Hoje ilusão Dinheiro na mão Hoje ilusão Dinheiro na mão Dinheiro na mão Ligo o rádio e procuro uma estação Só ouço o sons de moedas caindo no chão É a mídia, é o tal do dinheiro na mão Dinheiro na mão Dinheiro na mão Será que a solução Dinheiro na mão Dinheiro na mão Dinheiro na mão Daria tudo que tenho Só pra ver a liberdade Pra tão sonhar da paz Foi aprisionada nos corações Já faz tempo de as milhões Dessa tão sonhada paz Paz aos homens de boa fé Disse Jesus de Nazaré Criador dessa tão sonhada paz Pela sonha da paz Pela sonha da paz A gente perde, a gente mata, a gente prende até maltrata e perde a luz na escuridão Vende e contrata, faz negócio, inventa, ata e assina lá embaixo mesmo contra o coração Viva em paz como eu viver Lhe pergunto e você Vai libertar essa tão sonhada paz Felicidade é um sonho Eu por isso me proponho Acreditar só no trajeto Não dá tempo pra projeto O que existe é o agora O amanhã é um talvez A paz é só um filme O roteiro é de vocês Oh, sonhanda paz O, sonhanda paz Esperei confiantemente pelo Senhor Ele se inclinou para mim e me ouviu quando chamei por socorro Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendo de lama Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus Tchau, Rastafari Luz do luar, me trouxe esse tom Ao lhe beijar, eu tiro o batom Mas deixo o meu sentimento, profundo não é ilusão Que bom que a vida é de momentos, eu vivo esse momento então Talvez seja cedo, falarmos de amor Mas não tenha medo, sou só um cantor Aprendendo a conviver, com o seu jeito de ser Eu estou lhe estudando, pois quero saber O segredo da sua magia, o segredo da sua sedução O porquê da sua estrela guia, está brilhando em meu coração Luz do luar, luz do luar Luz do luar, luz do luar Luz do luar, me trouxe esse tom Ao lhe beijar, eu tiro o batom Mas deixo o meu sentimento, profundo não é ilusão Que bom que a vida é de momentos, eu vivo esse momento então Talvez seja cedo, falarmos de amor Mas não tenha medo, sou só um cantor Aprendendo a conviver, com o seu jeito de ser Eu estou lhe estudando, pois quero saber O segredo da sua magia, o segredo da sua sedução O porquê da sua estrela guia, está brilhando em meu coração Luz do luar, luz do luar Luz do luar, luz do luar Muzo do ar Muzo do ar Muzo do ar Muzo do ar Que é certo pra você Não é certo pra mim Que eu beijo em você Você não vê em mim Quer duvidar então Será que é procurar Sempre uma solução Seja no bingo d'água Ou nessa canção Quer duvidar então Difícil definir Sem ter que reagir Seu jeito de pensar Viver e prosseguir Quer duvidar então Duvido, duvida, duvidas Duvido, duvida, duvidas Duvido, duvida, duvidas Duvido, duvida, duvidas 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 Que é certo pra você Não é certo pra mim Que eu beijo em você Você não vê em mim O que é duvidas O que é dúvida então Será que é procurar Sempre uma solução Seja no bingo d'água Ou nessa canção O que é dúvida então Difícil definir Sem ter que reagir Sem jeito de pensar Viver e prosseguir O que é dúvida então Duvido, duvida, duvidas Duvido, duvida, duvidas Duvido, duvida, duvidas Duvido, duvida, duvidas 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 Compará-lo impossível até com nada Fadas, anjos e arcanjos naquela estrada Da alegria e esperança era grande a distância Fantasias, energia, sabedoria Contagia, irradia a nossa poesia 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 Fantasias, energia, sabedoria Fantasias, energia, sabedoria Fais apó Fantasias, imagedoria A mudança não é ordem A mudança é desordem E viver desordenado É viver acontecido A mudança não é ordem A mudança é desordem E viver desordenado É viver acontecido Lutar, viver e esperar Que um dia Seu jeito de fazer mudar Faria Lutar, viver e esperar Que um dia Seu jeito de fazer mudar Faria Lutar, viver e esperar O avesso da mudança Será lógico em meus passos O sonho de esperança É ter você em meus braços Tava a hora boreal Tudo bem, isso é normal Poesia Do astral Lutar, viver e esperar Que um dia Seu jeito de fazer mudar Faria Lutar, viver e esperar Que um dia Seu jeito de fazer mudar Faria O avesso da mudança Será lógico em meus passos O sonho de esperança É ter você em meus braços É ter você em meus braços Nova aurora A hora boreal Tudo bem, isso é normal Poesia Auto-astral Lutar, viver e esperar Que um dia Seu jeito de fazer mudar Faria Lutar, viver e esperar Que um dia Seu jeito de fazer mudar Faria 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 A mudança não é ordem A mudança é desordem E viver desordenado É viver acontecido A mudança não é ordem A mudança não é ordem A mudança é desordem E viver desordenado É viver acontecido Lutar, viver e esperar Que um dia Seu jeito de fazer mudar Varia Lutar, viver e esperar Que um dia Seu jeito de fazer mudar Varia Pai, vamos pra praia Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tô aqui e o tempo ameaçou Quer chover As pessoas ali na praia Começaram a correr E correu Da chuva Tô aqui e o tempo ameaçou Quer chover As pessoas ali na praia Começaram a correr E correu Da chuva Corre, corre, se esconde Eu não sei vão pra onde Corre, corre, se esconde Eu não sei vão pra onde Se o planeta é o mesmo Pra mim e pra você Corre, corre, se esconde, eu não sei vou pra onde Se o planeta é o mesmo pra mim e pra você Tô aqui e o tempo ameaçou, quer chover As pessoas ali na praia começaram a correr E correu da chuva Corre, corre, se esconde, eu não sei vou pra onde Se o planeta é o mesmo pra mim e pra você Corre, corre, se esconde, eu não sei vou pra onde Corre, corre, se esconde, eu não sei vou pra onde Se o planeta é o mesmo pra mim e pra você Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio